Oi pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Pessoas, hoje eu estou aqui com o Tools Up! Esse jogo indie, né, que o pessoal da Tens Revolvedora veio aqui e falou Cor, traz lá pros caras, traz lá, traz lá porque o bagulho é da hora e é um multiplayer muito doido, muito engraçado Então pessoas, eu decidi trazer aqui pra vocês o link pra vocês conhecerem o Tools Up vai estar na descrição e o mais legal tem uma DLC, né, no dia que tá lançando o vídeo tem uma DLC disponível pra você poder jogar Então pessoas, muito obrigado já, né, pela equipe, né, virou atrás lá que é da hora Então pessoas, eu também tô dando força pros jogos indies Vá agora na descrição e no comentário fixado pra dar uma força pra eles lá, tá bom? Vai lá povo, e eu vou mostrar pra vocês o jogo também Mas antes, não se esqueça, deixa o gostei, escreve no canal, ativa o Ciro Preciso não perder mais nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias Vocês não vão se arrepender Vamos lá povo, vamos ver qual que é desse Tools Up Até onde eu sei, é um jogo que você tem que construir, né, tem que reformar a casa É um jogo muito doido, vamos lá Então vamos começar, pessoas, vamos começar o pesadelo da obra Nós vamos agora, o bagulho vai ser louco Olha, tem até plantinha agora Ih, lá é a... Começamos, hein O que eu tenho que fazer primeiro? Cadê o blueprint? Oh, peraí, eu acho que esse mato não era pra estar aqui Eu tenho uma pequena ideia De que esse mato não era pra estar aqui no meio da casa Vamos lá, pessoas, temos que fazer uma reforma Uma reforma das brabas Meu Deus, eu tô trupicando aqui Peraí, vamos pegar aqui, vamos ver o que tem que fazer Ai, ai, eu vou... Ai! Tá, peraí, vamos ver o que tem que fazer Temos que pintar a parede da sala de estar e o chão Opa! Oh, oh! Acomenda! Oi, encomenda! Vem cá, me dê Ah, aqui é pra regar Dá pra regar agora? Não, não dá pra... Ah, eu tenho que... Eu tenho que segurar a água Aí eu tenho que... Ah... Grama mais louca que nasce do nada Simplesmente, maravilhoso Vai, pega aqui, pega aqui Enche d'água, fi Boa! Tá ótimo Eu acho que eu não preciso de mais... Mais grama, né? Eu vou até deixar aqui fora Demorou Vamos limpar essa casa Que tá me dando uma... Uma gastura Mas vamos limpar aqui Boa! Vamos jogar o lixinho fora É, essa zona que... Que... Quem que... Meu Deus, tô trupicando aqui Deixa eu limpar, fi Aí eu quebrei a porta! Meu Deus do céu Meu Deus do céu, quebrei a porta Como que eu vou arrumar essa porta agora? Obrigado! Tá... Calma, senhor! Calma, senhor! Eu só troquei a porta de lado Dá tudo certo! Cori, melhor pedreiro de 2000 e... Tio louco Tá, o que que eu tenho que fazer aqui? Vamos ver de novo aqui Vai, pega o negócio e vamos dar uma olhada Tá, eu já fiz o jardim Agora tem que ser a sala de estar É a sala onde eu tô Então eu tenho que pintar o chão E pintar as paredes Se não, me falha a memória Então vamos lá, vai Vamos deixar aqui já no chão E já vamos fazer um negócio aqui Ah, eu não posso pisar! É porque piso, né? Ahn... Tem que esperar secar Entendi! Entendi, entendi Inventivo Boa, Cor Você fala que entendeu e... Ai! Meu Deus, eu derrubei tudo! Meu Deus, eu derrubei tudo Eu sou um oreiudo Pai, limpa essa bagunça Nossa, eu fiz uma sujeira Eu fiz uma lambança Ai, meu Deus do céu Vai, joga fora, meu amor de Cristo Tá Pega a tinta aqui Pega a tinta aqui E deixa aqui já Deixa aqui Não mexe na tinta Tá, vamos jogar essa bagunça fora Pelo amor de Deus Vai, Fih Põe Aí, boa Agora, pessoas Nós vamos fazer o piso Vamos lá, vai Vamos fazer direito Isso Vamos, Fih Vamos rápido Tem um minuto e pouco Vai, Fih Que o dono da casa vai chegar, irmão Vambora, Fih Vambora Vambora que dá tempo Vambora que dá tempo Ai, meu Deus Meu Deus O cara quer a casa toda verde O cara é palmeirense Vai, Fih Vamos rápido Pelo amor de Deus Não é pra pintar a porta É pra pintar a parede Aí, ó Tá faltando aqui do lado E tá faltando o cantinho aqui Isso Isso, meu garoto Isso Pesadelo na obra Vambora Vamos tirar tudo agora do negócio Tem que arrumar a casa Vai, vamos buscar a tinta Busca a tinta Isso Não derruba essa tinta Pelo amor de Deus Aê Já tô saindo, senhor Aê Que pedreiro Master Boa Passamos a primeira fase, molecada Olha que bonitinho Cara, esse jogo Esse jogo multiplayer Deve ser uma zona Mas deve ser tão engraçado Mano, imagina Juntar os amiguinhos pra jogar Deve ser muito louco Tá, vamos lá Agora sou eu Ele bigodon Estamos numa casa aqui Tá, eu tenho que Ah, eu tenho que Ah Tá me ensinando a plantio Vamos lá Gostei, gostei Vai, faz aqui E planta aqui Eu acho que eu vou precisar Depois lá fora A encomenda A encomenda Ai, meu Deus do céu Oi, fi Eu não sei o que é isso aí, não Mas fica aí Para de eu Vai minha semente, irmão Ô Tá me tirando? Eu não sei pra que Mas vamos lá, vai Tá bonitinho Ai, eu tenho um balde de lixo Balde de lixo é maravilhoso Ô É Calma Eu não tenho ajudante Meu Deus do céu O que é isso aqui? Eu acho que deve ser alguma coisa Para pintar parede Tá, vamos Vamos limpar aqui E vamos já pôr no lixo Boa Deixa o lixo aí quieto O que nós temos que fazer? Vai, fi Fala pra nós Então nós temos que pôr grama E nós temos que pôr O carpete ali na sala Demorou Então vamos lá Já vamos até deixar aqui fora Que eu não vou precisar Mais agora A não ser que eu seja um Idiota esqueça, né? Depois nem pensa Tá, abre aqui Vamos lá Vamos pôr as sementinhas Vamos lá Vamos brincar de Stardew Valley Vai, fi Aí Boa Aí Vamos Aê Aí Depois eu vou ter que vir Com o regador aqui Mas aí eu aproveito E pego a semente E levo pra fora Mudei o ângulo Pra dar uma ajuda Vamos lá Vamos lá Pega água aí, fi Pega água Vambora Porque eu vou ter que encher De grama aqui mesmo Então vamos lá Isso Demorou Vamos lá Vamos regar as plantinhas Boa Porque o negócio Tá caindo na água Meu Deus do céu Vai 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 Foi Gostei que a grama Maravilhosa Não, fi De Deus Deixa eu abrir Por favor Meu Deus do céu Boa Vamos já encher D'água lá Aqui Aê Eu sou um pedreiro Jardineiro, mano Me respeite Você me respeite Tá Agora o que eu tenho que fazer Vamos ver aqui de novo Só pra não perder Sala de estar É o piso Tá Esse piso Diferentinho aí Ah, mas o tempo vai acabar O tempo vai acabar Putz Não deu tempo Ah não Pera aí Que nós vamos tentar De novo Não deu tempo Tem que fazer o corredor Ah não Pera aí Vamos reiniciar Vou fazer esse corredor O pesadelo na obra Que isso Eu vou deixar de fazer uma obra Nunca Nunca paramos uma obra na vida Pera aí Agora nós já sabemos Como é que vai funcionar o negócio Pera aí Que nós vamos Abre a porta Já pega aqui A cementona Vamos já jogar as coisas No lixo Vamos já pegar Pra não ter Problemas Né Beleza Quebrei a porta No pé Simplesmente Deu um soco Na porta Por quê? Porque eu sou oreiudo Aí man Obrigado Depois eu vou usar Isso aqui Vai Pega esse baldinho Que nós vamos usar Pra nós Vamos já pegar Aqui ó Vai Isso Tira o chão Primeiro Depois nós joga Tudo fora Vamos lá Vamos lá Vai fi Ai o bagulho seca Eu tenho que ir rápido Ah não Pera aí Você me trollou É eu tenho que ir rápido Filha da mãe Nossa Eu tenho que ir rápido Pra caramba Tá Pera aí Que nós vamos conversar Então Põe na rua Essa porta aí Põe na rua Essa porta aí Tá Agora a gente Aproveita e deixa Isso aqui aqui fora Agora que nós não vamos usar mais A gente pega Isso aqui E põe aqui no bardinho Aê Demorou Vambora Aê Agora sim 100% Aê Agora sim A casa tá Nos trinque Nunca Um pedreiro Corre Deixou algo Para trás Prendam isso Vamos lá Ih Destranquei porquitio Meu Deus Vambora Vamos pro próximo Pô E olha lá Vamos lá Vamos lá Agora tá Começando a dificultar O negócio E Agora vou ter que Aprender a cavucar Tá O que eu tenho que fazer Então Ah Eu tenho que Nossa É 12 minutos De trampo Tá Pera aí Que nós vamos conversar Então Pera aí Que nós vamos Trocar ideia Aqui Nós vamos já Fazer o negócio Certo Então Tá Vamos já Fazer um lixinho E vamos Economizar tempo É Tem que tirar As gramas podre Vem pra cá Segura aqui Entendido Que aí Depois Só vai Uma vez só Né Ai Comenda Aí Irmã Me dá aqui Deixa aqui Não Deixa aqui fora Depois nós pega Nós estamos limpando Aqui a grama Primeiro Vamos Vai Limpa Não Não derruba não Pelo amor de Deus Ah E agora Nós joga tudo fora Olha que beleza Que maravilhoso Como Deus é bom Aí Ah Vai chegar coisa É Eu vou ter que mexer Em coisa de 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 planta ali Pelo menos Aí Mais coisa Chegando Deixa aqui Gente Ô Mas que mania Eu tô limpando O quintal Primeiro Peraí Põe pra cá Vamos Filho Limpa Esse quintal Aí Boa Tem que limpar Só ali Naquele canto Ali Aí a gente Já pega a receita E descobre O que tem que fazer Também Peraí Ou não Vamos ter que fazer Uma treta Ó Pega aqui Eu tenho certeza Que eu não vou poder pisar Porque Ou vou Mas eu acho Que eu não vou poder Hein Porque Vou pisar em cimento Ah Sabia 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 Tem que fazer Correndo Tá Vamos pegar Aqui Então Vamos fazer Os negócios Lá dentro Então Aqui Vamos pegar O cimentão Ok É óbvio Eu tenho que Fazer bonitinho Eu tenho que pegar E pôr o negócio Certinho Vai Vamos pôr aqui Dentro Então Beleza Deixa aqui Fora E se precisar A gente pega De volta Então vamos lá Tem que ser rápido Aí Boa Tá Feito O piso Da cozinha Molecada Rapaz O homem É profissional O cara Faz até piso Irmão Aí Boa Agora A gente vai Poder fazer Esse jardim De acordo Né Depois Nós vamos Tirar Essa bagunça Da casa Aqui Deixa eu Deixa eu Fazer isso Porque Tá me dando Agonia Com as coisas Andando no meio Do caminho Aqui Já Deixa aqui Fora Já Aí Agora Vai tá Tudo Com as Sementinhas Sementinhas Bravas Para fazer Já O nosso Jardinzão Da hora Vamos pegar Aqui a Águinha Ali Aí Demorou Vai Enche aí Vamos lá Aê Vamos Vamos Fim Ah Tem que Por mais Aqui Aê Ah Bonitinho Pô mano Que jogo Legal Veio Eu gosto De esses joguinhos Calma Calma Relaxante Se bem Que eu tô trabalhando Sozinho Trabalhando Sozinho Tranquilo Imagina Se tivesse 4 jogadores Isso aqui É até uma zona Meu Deus Mas é da hora Imagina O multiplayer De isso aqui Deve ser legal Pra caramba Mano Vai Vamos Encher Aqui Aí Mais uma rodada De água E acabou Acabou E começa Completo O negócio Com um jardinzão Da hora Desse ainda Aí Ó Aí Maravilindo Coisa Fofa Do pai Tá Líndio Demais Isso aí Ó Pessoas Isso é Toons Up Tem a DLC Que eu falei Pra vocês Estou jogando Ela E mostrei Ela pra vocês Então pessoas Não deixem De conferir O Toons Up Na descrição E no comentário Fixado Pra você também Aproveitar E também Chamar os amigos Que o jogo É multiplayer Dá pra você jogar Com até 4 pessoas O que é muito legal Muito obrigado Pessoas Muito obrigado Já dá uma força Pelo menos confere lá O joguinho Que é muito maneiro Muito obrigado Pessoas Por tudo sempre Já deixa Gostei Se inscreve No canal Ativa o sino Se não perder Mais nada acontecendo Aqui São dois vídeos Novos Todos os dias Vocês não vão se arrepender Obrigado Pessoas Por tudo sempre Me despeço de vocês E até a próxima E até a próxima